Os atletas conquistaram os troféus e medalhas com muito empenho, fruto de excelentes colocações no Campeonato Paranaense de Taekwondo. O principal campeonato do ano teve recorde de inscrições, foram 993 atletas de 78 equipes de todo o estado do Paraná. Nós participamos no PUNC Online com 54 atletas, fomos campeão geral no PUNC Online, trouxemos o título para a Vitorina. E na luta, no presencial em Maringá, nós participamos com 44 atletas e conquistamos o vice-campeonato, título no geral e no vice de faixa colorida também. Então foi um resultado muito bom para a equipe, para o município nesse tamanho, passando a frente de potências do Taekwondo ali, como Curitiba, Cascavel, cidades bem maiores que Vitorina. Segundo o professor, o desempenho do grupo de apenas 5 anos é resultado de uma rotina de treinos intensa. Nós tivemos uma rotina, uma preparação de 3 meses antes do Paranaense, desde o planejamento de viagem, de patrocínio, de local para ficar lá, alimentação. Já agradecer aos pais que viajaram junto, que deram o suporte, porque sozinho ou não conseguiria. Então eles tiveram uma rotina treinando 6 vezes por semana, só no domingo que não teve treino. Por isso acredito que os resultados. O campeonato ocorreu em Maringá nos dias 29 e 30 de junho, com destaque para a participação da Mirella Anzolin, integrante do grupo há 2 anos. Graças a sua excelente performance, ela garantiu vaga no Campeonato Brasileiro de Taekwondo. Foi a primeira experiência que eu tive para ir no Campeonato Paranaense, uma coisa muito legal, que eu sempre quis ir. Sempre foi meu sonho de lutar, fazer Taekwondo. E finalmente eu cheguei a esse dia. Eu gostei de ir para esse campeonato e foi a primeira vez que eu lutei com contato. E eu fiquei campeã em primeiro lugar. Mirella destaca que o segredo por trás do seu sucesso foi o esforço, treinamento e uma alimentação adequada. É bem difícil porque tem que cuidar o peso. Às vezes a gente sente muita fome, só que a gente tem que cuidar mesmo assim. Davi também obteve uma excelente posição. Ele pratica Taekwondo há 2 anos sob orientação do professor Rafael e também garantiu vaga no Campeonato Brasileiro. Estou treinando bastante, focando e minha alimentação também está boa. O professor Rafael Salles destaca quais serão os próximos desafios dos atletas. Agora a gente está se preparando para o Brasileiro de faixas coloridas. Nós tivemos 17 atletas classificados. Iria ser em Caxias do Sul nesse mês, mas ele está adiado sem local devido ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. E nós temos também em setembro o Campeonato Brasileiro de Ponce, onde nós também temos 14 atletas classificados em São Paulo.